Livro Julieta Serei Eu, de Selma Luani Poema número 43 Humanidade De generosos pensadores, incontestes dizeres Eternos adagios nos livros, nas escolas, na história que herdamos Com a humildade de uma desnorteada mortal Com sede de sabedoria, conjecturo apenas E caio no vazio Eu não sei e pasmo perante os grandes desta humanidade Suas falas e conceitos, na minha cabeça, alatejarem Agregá-los e entendê-los como Quantos antagônicos em suas isoladas ciências Filósofos a pleitearem lógica Para mim, sem clareza E num contínuo buscar, eu nada sei A tentar inferir do humano o que é a razão E da humanidade, se compaixão a define